Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. O futebol é o ópio do povo. O que há de errado nessa declaração? Bem, eu não vou tomar o sentido com que ela é pronunciada. Distração, o barato, a maconha. Mas é no sentido de distrair. O futebol seria uma operação das classes dominantes para deixar as massas hipnotizadas pela luta de gladiadores, pelo coliseu da bola, de modo que, então, ela é ópio para distração. Não vou discutir isso. Eu vou para o outro lado. Portanto, esta frase é, obviamente, obviamente, uma paródia da famosa frase de Marx. A religião é o ópio do povo. Então, eu vou dar um passo atrás. A religião é o ópio do povo? Não vou tratar a declaração da mesma forma como quem diz que a religião, não, o futebol é o ópio do povo, está se expressando. Eu quero saber se a frase religião é o ópio do povo tem esse sentido. A religião é a distração das massas. Não. Quando Marx disse que a religião é o ópio do povo, ele não estava dizendo que a religião é para distrair as massas. E as classes dominantes inventaram e usavam a religião para distrair as massas. Sabe o mágico? Por que o mágico faz mágicas? Porque ele atrai a sua atenção para uma mão, enquanto com a outra ele faz algo que você não vê. porque a sua atenção se fixa num ponto e você não vê o outro. É muito engraçado. Você vê, por exemplo, em alguns vídeos, os demonstradores de como isso se faz, fazem experiências assim. Eles vão a um auditório, eles são mágicos, profissionais, mas estão ali para explicar psicologicamente como funciona. Então, eles trazem alguém da plateia, e vão fazer a mágica com alguém da plateia, mas ele não faz o mesmo com o auditório e com você que está assistindo. Porque ele vai conversando com a pessoa, vai tocando na pessoa, ele é capaz de pegar a carteira da pessoa, ele tira o relógio da pessoa, a pessoa não percebe. Por quê? Porque ela ali está sendo alvo da prestidigitação. Mas a plateia percebe porque o demonstrador mostra para a gente. Ele pega a carteira, faz assim, esconde. É tão rápido que você vê, mas o cara não vê. E depois ele tira a carteira do sujeito, do bolso dele. Você fica assim, rindo. Mas é uma aula de como nós somos feitos de otários pela sociedade. Nós somos distraídos o tempo todo, enquanto o gato mete a mão no pote. A televisão serve para isso. Quando alguma coisa vai ruim, elas inventam umas notícias escabrosas para toda a atenção da sociedade se dirigir para aquelas notícias, enquanto a verdadeira desgraça está acontecendo. Mas Marx não disse que a religião é isso. Não importa se a religião é isso. Eu estou discutindo o sentido da declaração de Marx, a religião é o ópio do povo. Não, Marx não disse que a religião serve para distrair o povo nesse sentido. É uma operação de prestigigitação da classe dominante. Não. Ele deu um valor social antropológico para a religião. O argumento dele é o seguinte. A vida da sociedade, da massa, dos pobres, do proletariado, é miséria. E não é miséria natural. É miséria produzida. Miséria provocada e mantida pelas classes dominantes. E os dominados, sofridos, expropriados, eles veem na religião um unguento. Gelol. Gelol. Hoje, nós não poderíamos usar esta frase de Marx. Deveríamos atualizá-la. Porque, na época, o gelol era cachaça e ópio. Estamos falando da Inglaterra cristã. A Inglaterra, do século XIX, consumia toneladas de ópio. Inclusive, os ingleses colocaram os chineses de joelho, bombardearam as cidades porque a China disse, não, nós não vamos mexer com ópio. Ah, vão, tome tiro. E aí os ingleses de Jesus Cristo bombardearam as cidades litorâneas da China, como os Estados Unidos fizeram com o Japão. Colocaram a China de joelho e obrigaram. É a chamada Guerra do Ópio. Vai lá no YouTube ver. Por quê? Os ingleses usavam o ópio para manter a população anestesiada. Aguentar 16 horas de trabalho por dia, sem ter lazer, sem ter diversão, sem ter educação, sem ter nada. Então, a população consumia ópio, como consome cachaça. Fora a classe média, que aí usava ópio, para além do suicídio, também para fugir da realidade crua. Então, Marx dizia assim, ele olhou para aquela experiência e disse, a função da religião é essa aí. A vida do sujeito é uma desgraça, é sofrimento, é miséria, produzida, provocada. Então, ele ouve um discurso que diz que aquela realidade é provisória, que nem é real, de fato. A verdadeira realidade é um céu de louvores, um céu de paz, um céu em que não há sofrimento, não há trabalho. Então, eles depositam todo o seu espírito de crer naquilo, para dali tirar forças, para aguentar a vida real, que é miséria e sofrimento. Ou seja, assim como o ópio anestesiava, de fato, o cérebro da pessoa, para ela não sentir a dor da vida e se submeter àquela escravidão hipócrita, porque a Inglaterra acabou com a escravidão de negros para escravizar os próprios ingleses pobres, é hipocrisia dos ingleses. Então, o pobre é obrigado a trabalhar feito um burro e depois indenjetam droga na cabeça dele para ele não sentir as dores do trabalho. Aí, Max disse, a religião tem essa função. A religião é um anestésico. sendo que é um anestésico absolutamente placebo. O ópio, não. O ópio, de fato, anestesia você. Você vai para o mundo de Peter Pan e, enquanto está lá, a realidade desaparece. Aí, no dia seguinte, você começa tudo de novo. Quando a coisa está difícil, tome-lhe ópio nos cornos de novo e aí assim vai. É real, é fisiológico, é somático, é psicosomático. A religião, não. É placebo puro. Ela não muda nada na realidade, absolutamente nada, mas na cabeça do sujeito tudo está diferente. Ele tem mais esperança, ele acredita no amanhã, está acreditando em conto de fadas, é fábula, é mentira, não há nada de verdadeiro no discurso religioso, mas psicologicamente funciona. É como o ópio. O cara fumar, o cara consumir ópio vai mudar a vida dele? Não. É como tomar cachaça. Muda a vida? Não, mas o camarada se segura. A religião vai mudar a vida do sujeito? Não. Mas ele acreditando, é melhor do que viver a mesma vida sem acreditar. Por isso é ópio. O futebol não tem essa função. Não é para isso que o futebol é usado pelas massas. O futebol é usado pelas massas para extravasar. Não para fazer de conta que a vida dele não é o que é. O futebol não é um mito que engana as pessoas. O futebol é diversão, um prazer, e digamos, de pobres. futebol é esporte de massas. Talvez por isso que seja tão odiado pelas classes médias e alta classe que só usam o futebol para comércio. Mas para o povão, não. É a sua diversão, o seu prazer, porque é baratíssimo jogar bola. Você não precisa comprar equipamentos de 10 mil reais. Uma bola de meia você se diverte. É a diversão dos pobres. Então, o futebol é o ópio do povo? Ópio no sentido do consumo de ópio hoje, que é para dar barato, prazer? Sim. Mas no sentido de Marx? Não. Quem usar a frase a religião é o ópio do povo, mas o futebol também é, não sabe nada nem de religião nem de futebol. É um bobão de repetir frases. Podemos usar a frase a religião é o ópio do povo. A religião, o BBB, a maconha, a literatura, Netflix, jogos de computador, tudo é ópio. Tudo é para distração. O próprio ópio, cogumelos, é para o sexo. Ou você faz sexo para ter filho? Ok, você pode fazer sexo para ter filho, mas, cá entre nós, eu acho que e 99,99% das vezes nós fazemos sexo como ópio. Então, não me venha com bobagens. Não há nada de especial no futebol. Mas a religião, não. A religião é uma mentira mitológica que serve como placebo para as populações para acreditar numa mentira. A vida no céu será maravilhosa. Não tem céu nenhum e a vida não será maravilhosa. não é para distraí-lo. É do ponto de vista da classe dominante para enganá-lo e do ponto de vista dele por acreditar no mito de fazer a vida mais fácil de ser vivida psicologicamente. É como uma criança que acredita que papai vai voltar. Os pais se separaram não contaram para a criança porque ela não entende o que é um divórcio. Então, papai foi viajar. E essa criança passa a sua infância esperando o pai voltar. Quando ela crescer, ela vai aprender a dura realidade de que o pai não vai voltar. Mas a infância dela foi um pouco melhor por ter acreditado que o pai voltaria. Cresceu, são outras coisas, está na hora de ser adulto. triste cena é um adulto vivendo como criança. O religioso é um adulto vivendo como criança. Ele acredita num céu onde a vida será maravilhosa. Lamento, nem a vida será maravilhosa, nem haverá céu algum. Religião é ópio. Mas a gente pode, enquanto isso, se distrair com outros ópios em outro sentido, o sentido do século XXI, não o sentido do século XIX. E, nesse caso, ópio do século XXI não é só o futebol. A televisão, o rádio, os computadores, os esportes, a dança, o teatro, tudo é distração. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.